Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, tamo junto aí com mais um vídeo de Ark. E mano, é o seguinte, o vídeo de Ark de hoje é só pra falar sobre a DLC Aberração, que estará disponível em outubro para os jogadores de Ark galera, isso mesmo. Vai estar disponível para PC, Xbox One e Playstation 4 com preço inicial de R$19,99. Isso daí é no site oficial que eu estou vendo, tá? Em uma visão meia geral assim, pelo que eu entendi, o novo mapa, o novo mapa, Aberração, ele vai ser colocado aonde vamos estar dentro de um planeta, ou caso, como ele chama, Aberração, coloca os sobreviventes em uma arca danificada, né? Que no caso, a atmosfera interna, no caso, vazou, resultando, cara, em vários e várias modificações, várias modificações no mapa. Sendo que teremos novos biomas no subsolo, uma radiação intensa que poderá danificar tanto o seu personagem como os bichos, como assim, radiação metálica. Porque nesse sistema aí, começou várias mutações em bichos. E também existem vazamentos de gás, existem mestres, existem alguns bichos diferentes, totalmente, totalmente reformulados, com a sua modificação, e cada um tem a sua habilidade em específico, devido a esse vazamento de gás. Foi uma mutação completa, galera. Como vocês podem ver no trailer acima aí, tem alguns bichos bem bacanas, né? Um dos que eu achei mais interessante foi aquele que sobe pela parede, desce e tal, com a camuflagem, ele fica invisível, né? O nome dele, Rock Drake, que no caso, ele é um dragão de pedra, que no caso, ele se camufla, né? Ele dá uma camuflada aí, onde ele está andando, tendo os ataques, tá ligado, né? Aqueles ataques mortais e rasteiros, né? E temos também, hoje em dia, né? A gente usa bastante tocha, né? Mas, vamos ter um bichinho amigável aí, galera. O Lanterne Pug, que é um bichinho aí, onde você leva ele pro seu lado ali, por exemplo, você vai explorar uma caverna escura, no caso, né? Ele vai ser um bichinho de estimação, onde você vai estar levando ele pra todos os lugares, e ele vai iluminar o lugar aonde você for, galera. Isso daí é bem bacana, cara. Eu acho que uma das coisas mais, mais foda que tá tendo no jogo aí, são essas DLCs. Então, isso daí vai modificar bastante, galera. O que nós vamos ter? Nós vamos ter picaretas, vamos ter novos biomas. Quando eu digo picareta, é aquelas picaretas de escalada, tá ligado? De parede. Que, no caso, os alpinistas usam. Que são duas picaretas em cada mão, que você usa pra escalar, no caso, as montanhas e tal. Então, vamos ter muito disso. A possibilidade de um modo competitivo e cooperativo vai ser bem melhor, tá? E fora que algumas coisas vão acrescentar. Como? Vamos ter um sistema de cesto de pesca, tá? Um coletor de gás, que a gente tá utilizando pra energizar, né? Usar como sistema de energia, né? Vamos ter que fortalecer a nossa casa usando novos recursos que teremos nos penhascos, nas montanhas ou até mesmo no subsolo, nas cavernas mais obscuras. Mas também vamos enfrentar vários bichos, cara. Isso mesmo. Vamos enfrentar, no caso, um bicho aqui que eu achei bem bacana, né? No caso, vamos ter o boss, né? O boss que sempre vai ter no arco, né? Eu acho que um dos mais violentos que eu vi aqui pelo site aqui é a Rainha Sem Nome, cara. Ela é uma dos bichos mais perigosos, né? Onde ela tem os seus guardiões ali, que acabam ajudando ela pra tá defendendo enquanto ela dá seus ataques mortais. Isso daí a gente vai ficar sabendo realmente somente em outubro como que vai funcionar esse sistema da Rainha Sem Nome. Porque, mano, vai ter muita, mas muitas coisas fodas, tá? O que que teríamos aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Roupas, né? Vamos ter uma roupa específica para o perigo. Lanternas de carga. Rodas explosivas, rodadas explosivas, no caso aqui, porque eu tô usando o Google Tradutor. Baterias, palhetas de fogo, trilhos e muito mais. No caso, isso daqui é o que tá no site, tá? Então, muitas coisas vão ser modificadas no Ark. O Ark, como o pessoal conhece como ser um jogo, vamos dizer assim... Ah, mano, o jogo é de dinossauro. O jogo tem que ser primitivo. Não, galera. Infelizmente, o Ark sempre demonstrou ser um jogo futurista. Como assim, metralho? Aquele implante, galera, é algo além daquilo que nós estamos acostumados a ver, tá ligado? Então, basicamente, o que eu posso dizer pra vocês é que o jogo sempre demonstrou ser futurista. Desde o implante, desde os obeliscos, desde a forma de você criar. A hora que entrou a tecnologia Tech Tier, o pessoal já começou... Ah, mas, nossa, o jogo tá saindo fora. Não, cara. Ele só tava entrando naquilo que ele realmente é. Que é um jogo futurístico, onde você é utilizado, pelo que eu entendi, pelo final, né? O final que a gente zera o jogo. Eu já zerei o jogo, eu fiz os códigos logo. Lógico, porque pra entrar lá na caverna, galera, não é tão simples assim. Eu vou tentar entrar sem código, sem nada, e tentar ver o que dá pra fazer. Mas não dá. Porque quando você vai matar o final boss, você entra numa caverna, aonde tem vários e vários bosses, vários bichos. Quando eu digo boss assim, é alfa, né? No caso, tem Carnotauro alfa, tem Rex alfa, tem tudo quanto é tipo de bicho alfa. O level máximo deles são 610. Então, mano, vocês têm que ir muito preparado. E pelo que eu vi, você não consegue ir em montaria. Você tem que ir a pé. Então, tem que usar tecnologia Tech Tier, tem que usar tudo que vocês podem. Então, eu vou tá fazendo um vídeo, logo mais, como que faz pra tá entrando e matando o final boss. Logicamente que é muito demorado, mesmo usando o código. Mas eu vou tá trazendo pra vocês, se vocês quiserem, tá? Deixem nos comentários aí o que vocês querem ver. Tamo junto. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau